Cobertura da Festa do Peão de Itolândia 2019 Oferecimento Colégio Pectros em Serubilingue JN Veículos Academia Saúde e Movimento E Supermercados Good Bom Olá galera, novo oferecimento de Colégio Pectros Supermercados Good Bom e JN Veículos Hoje já é segunda-feira Cheguei mais cedo pra avisar que daqui a pouco à noite Às 20h30 tem sorteio de convites De brindes para o Rodeio, para a Festa do Peão do Rodeio de Itolândia Tá bom? Então, você tá com a senha aí? Tá com a senha aí? De noite a gente se encontra, tá bom? Nessa segunda-feira é hoje Brindes e sorteio de convites para a Festa do Peão do Rodeio de Itolândia Na TV Oficial do Rodeio Eu te espero As músicas do Rodeio tocam na Digital Pop Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rádio Digital Pop A mais ouvida Usa pelo aplicativo no site e também no site da TV Hortolândia A mais ouvida Eu vejo